Maravilha Jesus! Hoje Deus me toma pelas mãos e me leva pelo Brasil e pelo exterior pra cantar e pregar a sua palavra Sabe qual que é a minha maior alegria? É que Deus me tomou pela mão e disse assim Cleiton Eu vou mudar os poréns da sua vida e vou fazer uma história E hoje pra glória de Deus Eu não sou mais um porém Hoje eu posso cantar e dizer Adorador É tudo o que soa Adorador Vamos cantar e vou aí Sim, Deus me tomou Ninguém poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá está seu pergulhar No mais profundo mar Nunca poderei me alusenar Do teu olhar Tu és o Deus Que me solta Tu és o Deus Que me vê Não tenho todas as vezes Mas uma coisa eu sei Por toda minha vida Quem é a vida Que me sustentem? E hoje você tem que ver Eu não tenho todas as vezes Que me amarei Adorar é que sei 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 Nada pode me cantar Cadê o adorador Cadê o adorador Não existem prisões que contenham a morte Adorarei, adorarei Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei, adorarei Não me interrompa, quero adorar Adorarei, adorar é o que sei Adorarei, adorarei Não, 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 não Não, não, não resiste Adorarei, adorarei Não, não, não resiste Adorarei, adorarei